E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é da Joyce, tá? A Joyce me mandou um e-mail perguntando se é possível carregar um celular usando um outro celular. Bom Joyce, é possível sim, tá? O que você vai precisar aí, Joyce, é de um cabo OTG, tá? Ah, é um cabo desse aqui, ok? Bom, eu não sei qual que é o modelo do seu smartphone, Joyce. Se a entrada do carregamento dele aqui, do conector de carga, é tipo B ou é tipo C, tá? Se for tipo B, você pode comprar um cabo OTG com a entrada tipo B, tá? Se for tipo C, a saída do seu smartphone, você pode comprar um cabo OTG com a saída tipo C, tá? Esse cabo aqui é bem baratinho, você encontra em torno de R$15 a R$20 aí em shoppings populares, tá? Acredito eu que na sua cidade e nessas lojinhas de informática, em shoppings populares, você consegue comprar um cabo desse, tá? Esse cabo aqui é bem útil, tá, Joyce? Bom, depois que você comprar esse cabo aqui, tá? Você vai conectar na entrada do seu conector de carga, bem simples, tá? Depois que você conectar na entrada do seu conector de carga, você vai pegar um cabo USB, tá? Vou estar utilizando esse azul aqui, tá? Pra fazer a demonstração pra você, tá? Ok? Aí você vai pegar a parte USB, vai conectar na saída do cabo OTG, tá? E vai pegar a parte do conector de carga aqui, tá? A outra saída e vai conectar no telefone que você quer carregar. Eu tô com esse aqui, ó, que é o Grand Prime, tá? Eu vou conectar ele aqui só pra você ver, tá? E aqui ele já vai dar o carregamento. Viu, hein? Já está carregando, correto? Bom, é bem simples, tá? Não tem muita burocracia aqui, não. É somente conectar o cabo OTG no seu smartphone carregado e conectar o outro, o cabo USB no outro que está descarregado e você vai conseguir aí estar utilizando da melhor forma possível, tá? Bom, o vídeo foi esse, tá? Espero ter tirado a sua dúvida, Joyce, a dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.